Olha, a Defesa Civil de Caratinga informa que devido às chuvas dos últimos dias na cidade há um risco moderado de deslizamentos de terra em costas naturais. A instituição municipal orienta os moradores de áreas de risco que tenham atenção redobrada e qualquer sinal de perigo se protejam em local seguro. Para acionar a Defesa Civil, ligue 199 ou pelo WhatsApp DDD3333298043. Está aí a informação.